O chacal é um dos menores predadores da Índia e pode facilmente entrar no cardápio de alguém. Do lobo, por exemplo. O lobo indiano é muito mais magro que seus primos peludos das terras geladas. Mas nem por isso menos mortal. Kipling, o autor do Livro da Selva, escreveu sobre os lobos com admiração e respeito. Mas é uma visão incomum. Nas matas asiáticas, o lobo já caminha para a extinção pela caça excessiva. E se o chacal tem medo, também ele, o lobo, fica nervoso com o urso balu. Preguiçoso, esse comedor de cupins tem patas poderosas. Nas histórias do menino mogre, o chacal era desprezado, apontado como covarde. Mas não este e sua parceira. Um chacal mordendo o bumbum de um urso? Valmique nunca tinha visto nada igual. E só há uma explicação para a cena tão surpreendente. Os chacais estariam protegendo os filhotes. Esta outra espécie é o dolly, o cão selvagem indiano. Os dollys são mesmo grandes caçadores. E o cervo axis é sua presa mais frequente. Mas hoje tudo está calmo. O veado pode pastar em segurança, protegido por um relacionamento notável que desenvolveu com uma outra criatura da floresta. O macaco. Um aliado nas alturas. Um sempre busca a companhia do outro. Os veados comem folhas, mas só alcançam até uma certa altura da árvore. Os macacos, ao contrário, estão sempre nos galhos mais altos. As frutas que os macacos derrubam alimentam os veados. E outra vantagem, a visão aguçada de um dos parceiros dá ao outro a chance de evitar um ataque. Quando o perigo aparece, os gritos de alarme ecoam pela floresta. Todos estão avisados. Sua majestade, o tigre, perdeu o vital elemento surpresa. Sua majestade, o tigre, perdeu o vital elemento surpresa. Quando foi visto, a caçada acabou. Talvez tenha mais sorte longe daqui, nas campinas. Este cervo, envolvido no ritual da sedução, só está preocupado com a conquista. O rival também se exibe. Desatento às marcas do capim. A arrancada de um tigre tem uma potência incrível, mas dura pouco. Só uma em cada 20 tentativas termina em banquete. É a tigresa. Faminta, ela retorna e chama os filhotes. Protetora, ela os defenderá de todos os riscos. E eles são vulneráveis a chacais, cães selvagens, a aves predadoras. Há quase tudo que se mexe. É misteriosa a vida em família, na Floresta Encantada. Os sagrados macacos Langur Hanuman, não parecem dignos da devoção do povo indiano. São quentos, mas não indisciplinados. Os casais vivem numa sociedade bem organizada, que transmite aos jovens regras que não devem ser quebradas. Cada um tem seu território. Quando os bandos se encontram, as disputas são frequentes. A ordem é rigorosamente mantida. Os subordinados devem ficar em seus lugares. Mas, quando o conflito acaba, os mais novos podem brincar. Descer para a terra não é apenas o fim da brincadeira. Pode ser o fim do filhote, se a mãe não tomar cuidado. A tarde está chegando. Macacos e cervos vão para as campinas abertas. Atentos. Aqui não há lugares altos. O ataque tão evitado está para acontecer. TIGRE MATANDO O MACACO TIGRE MATANDO O MACACO Valmiki só tinha visto isso uma vez. Os filhotes agora estão um pouco mais velhos. A caça é para eles, que vão comer carne pela primeira vez. Dentro de alguns meses, estarão desmamados. Quando a noite cai, cachorros selvagens também conseguem uma caça. Mas vão dormir com fome. O javali selvagem chega. Com suas grandes e afiadas presas, poderia enfrentar um tigre. A batalha está perdida. Mas, logo mais, uma nova manhã vai iluminar a floresta do tigre. O deserto mais povoado da Terra. E um balé mágico nas dunas de areia. Daqui a pouco. Oferecimento Caixa. Crédito rápido com as melhores taxas do mercado. Com o crédito da Caixa, você pode mudar o que quiser. Crédito certo e com as melhores taxas do mercado é na Caixa. A Índia, que não é de meias palavras, resolveu que já estava mais que na hora de botar em pratos limpos algumas fofocas que estavam rolando. E aí, o clima esquentou. Eu acho que a Sandy fala mal de um pra mim, depois aí eu saio e ela fala mal de mal pra Gabriela de outra coisa. Eu adorei a Índia. Ela falou na lata muita coisa que ninguém teria coragem de falar e teve que falar mesmo. Eu queria ter certeza se você mentia ou se você não mentia. Não adianta olhar pra mim com essa cara. A Gabi, que estava quieta desde o início, abriu a boca e soltou tudo mesmo e descascou a Sandy. Sandy, você é a pessoa que mais cochicha aqui dentro. Pô, fiquei meio chocado com a Sandy. Ela não falou nada. E ela é a pessoa que mais articula ali dentro. Vai lá na frente e se defende também. Eu não vou levantar. Olha, eu vou te falar, a Sandy tá é certa. Se fosse eu, eu faria de tudo pra ganhar esses 500 mil. Tá é certa ou apoia, Sandy? Essa parada mesmo. Veja as intrigas e os desafios de No Limite, hoje, depois de Amor e Sexo. Oferecimento Desodorante Monange. Tim. Ipanema. Guaraná Antártica. E Fiat. Não deixe o gasto com celular virar um problema para o seu negócio. Faça um plano Tim único, sem comprometimento de minutos e com tarifa única e econômica. Basta ter CNPJ e inclua sua família no plano. Tim. Você sem fronteiras. Estamos aqui no meio dessa multidão pra mostrar que ninguém vai perder as ofertas da Peugeot. Confira. Peugeot 206 1.4 Flex com preço de 1.0. Apenas R$ 25,990. Peugeot 207 1.4 Flex, 5 portas, completo, apenas R$ 34,990. Linha Peugeot 307. Motor de 151 cavalos, ar-condicionado Bison, Bluetooth a partir de R$ 49,900. Porra até uma concessionária. Com preço desses, não vai sobrar nada. Você só tem até amanhã pra fazer sua doação pro Criança Esperança. Até amanhã você pode ajudar a transformar vidas. Veja o mundo pelos olhos de uma criança e doe. Ligue 0500-2009-007 pra doar R$ 7,00. 0500-2009-015 pra doar R$ 15,00. 0500-2009-030 pra doar R$ 30,00. É até amanhã, viu? Criança Esperança. Um projeto Rede Globo em parceria com a Unesco. Você já percebeu que nesta época do ano o mosquito da dengue some? Mas a gente precisa ficar atento. Cada fêmea do mosquito deposita até 400 ovos. Quando o verão chega, esses ovos encontram o ambiente perfeito para virar novos mosquitos. Combater esses focos é papel de todos nós. Vamos ver o que a gente pode fazer na casa da Joana. 90% dos focos estão nas residências. Pode entrar, doutor. O quintal tem que ser limpo uma vez por semana. Uma semana é o tempo que o ovo leva pra se transformar em mosquito. Jogue fora tudo que você não usa e que acumula água. Precisa limpar e tampar caixas d'água, tonéis e vasos. Sempre. Pode deixar comigo, doutor. Se a gente se livra dos ovos agora, no verão o número de doentes diminuirá. Capixaba, para enfrentar a dengue, o Espírito Santo precisa de você. Secretaria da Saúde. Um novo Espírito Santo. Governo do Estado. Fique atento. Informática só na Eletrocity. Aqui você tem garantia, qualidade e procedência. As melhores marcas do Brasil. E preço baixo de verdade. Sem enrolação. Comprove. Notebook LG com tela de LED de 10 polegadas e Windows instalado por 10 de 139,90 sem juros. Monitor Philips de 18,5 polegadas por 10 de 49,90 sem juros. PC com HD de 160, 1 giga de memória e gravador de DVD de 999 por 679. É PC a 679 à vista. Eletrocity. No esporte espetacular, as ruas da Cidade Maravilhosa vão ser palco de uma grande festa do atletismo. E você não pode perder as emoções da meia maravilhosa.